Será que se a mídia fosse a amiga da polícia, assim, daria para reduzir muito a criminalidade, cara? Tanto a mídia quanto também o poder público, né, olhasse esse lado, assim, a gente conseguiria ter uma sociedade mais segura? Com certeza, com certeza. E também a mídia iria doutrinar a sociedade. Então, se a mídia, ela prega como criança, né, se eu e criança, se você falar bem da polícia e tudo mais, sempre bem, a criança passa a ter a polícia como um herói. Mas eu também já me deparei com crianças que odeiam polícia, crianças pequenas, de 3, 4 anos de idade, que vê nós, se eu cumprimentar, ela xinga, mostra o dedo do meio. Porque o pai e a mãe, não, não fica perto de polícia, não, polícia não é bom, polícia é ruim, polícia faz maldade. Às vezes o pai é criminoso, né, e ensina isso para a criança. Isso é muito doido, né, você vê assim, eu tô com 43 anos, 44 anos. Quando eu era um molecote, assim, tipo, eu via, como é que chamava aqui das motos lá, chips, né, um negocinho. Chips era do filme. Era um seriado que era dois policiais de moto, e os caras combatiam a criminalidade. Ah, tá, assim, o motone era um amazonas. E você falava, nossa, que os caras amassam, né, tipo assim, mano, meu filme predileto, assim, de moleque é Robocop, velho. Sabe, eu via Robocop, assim, eu, caralho, velho, isso é o policial foda, foda, né. Hoje você vai ver, La Casa de Papel, onde você torce para o bandido, que o bandido atira no policial lá. Nossa, tomara que o bandido escape. Exatamente isso. É o que é vendido hoje, né, é o que é vendido hoje. Então, infelizmente, nós temos isso, e isso é epidêmico. Eu não acho que vai melhorar, eu acho que vai piorar. A sociedade, ela vai começar a sentir os efeitos disso agora, porque o policial militar, ele tem cada vez mais se intimidado em atuar. Eu não falo se intimidado no sentido de se acovardado, mas tem se intimidado. Então, para o policial, ele prefere, às vezes, até nem abordar a pessoa. Só se fosse em último caso mesmo, ele vai abordar. Só que a abordagem para o policial é crucial, porque é numa abordagem que você descobre um cara armado. É numa abordagem que você descobre ali um cara procurado pela justiça, né. Você antecipa o crime, vamos pensar assim, né. É uma ação de prevenção e não de ação, né. Melhor prevenir do que agir. Exatamente. Mas as pessoas se incomodam muito com a abordagem. Inclusive, tem um... Eu não sei o nome que eu poderia dar, mas é algo documentado pelo STF que a nossa abordagem, a abordagem policial, não é eficaz. Então, ele não revalia nisso. Não há por que ter a abordagem. Então, você vê que já tem um posicionamento deles contra a nossa abordagem. E amanhã isso pode tornar lei, inclusive. Inclusive, tem ladrões que se safam de crimes porque o policial vai justificar que ele fez a abordagem para fiscalizar, por exemplo, o veículo dele e encontrou drogas. Não, foi fiscalizar o veículo. Tá, mas qual tipo de fiscalização foi infundado suspeito? Não, não foi infundado suspeito. Só foi fiscalizar a documentação. Só que quando eu estava fiscalizando a documentação, eu achei drogas no veículo. Então, ele cometeu o crime. O juiz vai e solta o cara porque vai assim, pô, então a abordagem sua foi para uma finalidade e você acabou desviando ela. Por você ter desviado a finalidade, então ele merece o relaxamento da pena. Você consegue entender isso aí? Não faz sentido, né? Não, não estou entendendo isso e eu já vi que isso vem acontecendo reiteradamente. Cara, como cidadão, eu vou falar como um cidadão, eu acho que independente da abordagem da polícia, porque se é policial 24 horas, por exemplo, você não precisa nem estar fardado para você continuar sendo policial. E se você vê um crime, uma ação, você tem a obrigação de agir. Então, você está prevaricando, né? Você tem a obrigação. De folga, com a minha família, você tem a obrigação. Você tem a obrigação de agir. Eu tenho que ter alguma ação. Não necessariamente atuar lá. Se eu estou com a minha família, eu faço anúncio de seguro de apontar a arma lá e tentar render o cara. Mas eu tenho que ter uma ação no mínimo de ligar e ofertar informações privilegiadas para os policiais e militares que capturarem aquele indivíduo. Sim, mas você tem a sua obrigação de agir. Veja bem, então você está nessa posição 24 horas do seu dia. Ou seja, você está exercendo o poder de Estado 24 horas por dia. Sim. Independente da ação que você teve. Se tem um crime que você identificou ali, a sua obrigação é não utilizar, é acabar com esse crime, com a situação criminosa que vem acontecendo. Se você entrou aqui para pedir minha carteira de motorista, eu vou pegar a carteira de motorista, eu tenho um revólver aqui, cara, você tem que me prender a menos que eu justifico por que eu estou armado. Exatamente isso. Você entende? Exatamente isso. A forma que você agiu não exclui o meu crime. Exatamente. Não importa a intenção. O meu crime não pode ser excluído por uma ação. É isso que eu não consigo hoje entender no direito. Exatamente isso, cara. Que tipo de abordagem exclui um crime? Eu não consigo entender como que eles excluem um crime de uma pessoa. Pô, o cara estava com droga, mas aí você olhou no carro e a droga estava no carro. Então esse cara não é com 50 quilos dentro do carro e não excluiu o crime dele? Você tem que abordar assim, parado, você está cometendo algum crime? É, tem que já denunciar a intenção. É. Você tem que denunciar a intenção sua. Você está cometendo algum crime? Não sei se pode ser algum problema depois para a polícia. Às vezes o cara fala, pô, o cara me acusou de criminoso. É, perguntar não. Eu não posso chegar afirmando. Você está cometendo um crime? Parado. Você está cometendo algum crime? Porque aí é uma abordagem geral. Geral. O fiscalismo, a documentação dele, também vejo se ele estiver cometendo um crime. Mas houve relaxamento da pena dele por conta disso. Quer ver algo mais absurdo que eu já vi na minha vida? Na minha vida. Ah, para. Você está portador de más notícias demais. Não, cara. Na verdade, não é a nossa realidade. Você acredita, mano? Eu gostaria de trazer boas novas para vocês, mas não está podendo. Não está tendo, na verdade. O que acontece? Não, tem aqui ainda. Ah, tá. Teve, eu acho que em 2018, 17. O cara estava a condenar, estava preso. Estava no sistema carcerário. Ele prestou a prova para a polícia militar. E a juíza liberou ele, inclusive, para poder fazer o teste físico da polícia militar. O cara estava preso. Ele estava preso no sistema carcerário. Ele saiu lá, o gemadinho e tal, uniforme laranja e tal. Foi para fazer a prova da polícia militar, que ele tinha prestado. Passou na escrita. E a juíza liberou ele para poder ir, mesmo pagando pena. A juíza entendeu que era um direito dele. O cara, criminoso, pagando pena. Ele foi liberto do presídio para poder fazer a parte física da polícia militar. Não é esse cara que tem o desílio de conduta dentro da corporação? Então, nós temos uma investigação social. E a nossa investigação social é bem rigorosa para a polícia militar. Às vezes você briga na escola, faz com que você caia. Então, às vezes o cara brigou na escola e cai na investigação social. O que faria com esse cara se a juíza estava autorizando ele em todos os exames? Será que ele teria capacidade de passar em um teste de índole? Porque a gente entende que para você ocupar um cargo desse, tem que ter no mínimo um teste de índole. É como o Banco do Brasil. Para você poder ocupar uma cadeira no Banco do Brasil, você não pode ter o nome sujo. Tem que ter o quê? Um equilíbrio financeiro. Aí o cara chega lá todo endividado. Entende que não é uma boa ideia, porque o cara vai mexer com o dinheiro, o dinheiro de uma empresa. Embora seja pública, mas pensa comigo. Se o cara está precisando de dinheiro, está no sufoco por dinheiro e ele está mexendo com muito dinheiro ali, qual a chance dele, cara? Não, quer dizer, não faz nada. Velho, perdeu a chance, cara. Se você... Isso é... Para mim é igual arma, assim. Eu sou a favor do cidadão ter armas. Eu sou a favor. Eu acho que eu tenho que ter o direito de defender minha família, de defender minha casa. Até porque, por mais que o trabalho da polícia seja bem feito, eu acho que às vezes a polícia não consegue fazer o trabalho para todo mundo. Nós somos unipresentes, né? É, então sim. É todo lugar, todo tempo. Então, por conta disso, eu tenho que ter o direito de defender a minha família. E até por outras coisas que vêm sido aprovadas. Hoje o cara pode arrombar a fechadura da sua casa, que ele não pode ser preso por isso, porque ele não chegou a roubar nada, né? É umas coisas absurdas. Então, eu acho que eu tenho o direito de ter uma arma. E, dessa forma, se eu cometer algum crime, né? Se eu... Vamos supor que eu bata na minha esposa. Eu tenho que perder esse direito de ter arma, entendeu? A arma tem que ser tirada de mim. Mas você perde. Eu não posso ter mais o direito de ter, porque eu cometi uma violência. Eu sou um criminoso agora. Do mesmo jeito, se o cara foi preso, ele não tem que ter o direito de estar na polícia mais. E portar uma arma ainda. Ele não pode. Ele não pode fazer isso mais, né? Cara, é um negócio muito doido isso daí. Ah, e tem outra coisa também. Isso também. Se o cara, ele cometeu um crime, cumpriu sua pena, está há cinco anos sem cometer um crime, sem ser preso novamente, ele pode precisar da polícia. Isso já pode. Então, o cara cometeu um crime, cumpriu a pena dele, faz cinco anos que ele não comete crime nenhum. Na verdade, a gente não sabe se faz cinco anos que ele comete crime nenhum, ou se faz cinco anos que ele não é pego em crime nenhum. O cara pode precisar da polícia militar. Faz sentido pra você? Poxa, o cara vai passar um teste de índole? Não tem como, pô. Só que ele vai entrar com recurso, vai entrar a polícia militar? Vai entrar a polícia militar. É, tem gente que vai falar, pô, ele pagou a dívida dele com a comunidade, com a sociedade. Esse cara, ele foi preso, mas ele pagou o que ele devia. Tem gente que vai falar isso. Cara, eu acredito que tem pessoas que cometem erros, depois eles consertam. Mas ele tem que entender que tem erros que levam consequências pra vida. A consequência pra vida dele é não poder fazer parte da polícia militar. Eu, quando cometo os meus erros, eu tenho consequências. No caso do erro dele, se era o sonho dele ser policial militar, não faz sentido ele ter caído pro mundo do crime. E se caiu, cometeu esse erro, meu irmão, você cometeu, a responsabilidade é sua, tá? Então, por você ter cometido esse erro, o peso, a pena disso é você não conseguir concluir o seu sonho de ser policial militar. Se você for expulso da polícia uma vez, você pode voltar pra polícia? Nunca mais. Nunca mais. É por isso que eu falo, eu não sou policial, eu estou policial. Porque se eu for mandar embora da polícia militar, eu não consigo votar pra ela em nenhuma outra. Na verdade, nenhum concurso público eu consigo prestar. Porque eu fui expulso da polícia militar um dia. Então, ela mancha realmente sua carreira. E detalhe, eu não consigo emprego nem de caixa de supermercado. Porque se eu chegar lá pro cara e falar assim, você era o que antes? Ah, eu era a polícia militar. E você não é mais porque? Ah, eu fui expulso. Eu não tenho como mentir. Porque ele liga, faz uma chamada lá pro 9-0, cata os meus dados lá e pergunta por que eu saí da polícia militar. Eu falo, ah, ele foi expulso. Eles não podem falar o motivo. Mas só de falar que foi expulso, não vai falar assim, ah, não foi expulso por isso, não podem citar o motivo. Mas ele saiu pelas portas do fundo. Você acha que o cara vai criar um cara desse no mercado? Porque o cara vai falar assim, pô, o cara é um ladrão. E às vezes o cara não é um ladrão. Às vezes é alguém que, um policial que errou. Que tava trabalhando ali, no meio da abordagem ali, viu três caras, dois armados, um com cinco celulares. E fitou outro espalho no meio do povão. Acertou uma garota. A garota não morreu, mas deu um tiro na perna da garota. Ele foi mandar embora da polícia militar. Não vão dizer por que eu fui embora. Só vão dizer que eu fui embora, porque eu fui demitido. O cara vai criar um cara desse? Se você pô, o cara é corrupto. E mal sabe que eu era um trabalhador, um pai de família, que errei numa ação. Ou seja, a polícia militar me queima de uma forma sem precedente, cara. Você não consegue emprego de nada.